Oi, tudo bom com você? Estou de volta com mais um Minuto LFTV News, trazendo para você informação de qualidade sobre Lauro de Freitas. Lauro de Freitas sediou na última segunda-feira o Seminário Constituição de Cidades Sustentáveis, realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. O evento aconteceu no Auditório da Unibahia. Lauro de Freitas terá representação em um Conselho Estadual. A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Lauro de Freitas foi eleita como suplente no Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, entidade vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Aconteceu na tarde da última terça-feira, no Fórum da Cidade, a diplomação da prefeita, vice-prefeita e dos 17 vereadores eleitos de Lauro de Freitas. Na quarta e na quinta-feira, aconteceu a 15ª edição do Bazar da Esperança, que vendeu produtos artesanais confeccionados por pacientes oncológicos. A programação do evento contou com apresentações culturais, feira gastronômica e exposição e comercialização de artesanatos, objetos decorativos e natalinos, quadros, mandalas e bijuterias. A ação aconteceu na unidade do Núcleo de Oncologia da Bahia de Lauro de Freitas. Amanhã, acontece no Cine Teatro da Cidade, o espetáculo Festival Anual de Sapateado. A apresentação marca o encerramento das atividades de aulas. O evento tem classificação livre e terá início às 19h30. Com o Natal e o Ano Novo chegando, a LFTV vai sortear um par de convites para o Reveillon das Décadas, que vai acontecer no Villas Tênis Clube. O evento vai contar com apresentações de Som de Dois, J. Ribeiro e DJ Faber Vieira. Além disso, vai ser possível desfrutar de buffet completo e queima de fogos. Fique ligado nas páginas da LFTV nas redes sociais e saiba como concorrer. O programa de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Outras informações você encontra no nosso site, lftv.com.br. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto